E olha só como é que ela desenvolve bem Você que busca um capacete de qualidade, diversas marcas, modelos e preços Também acessórios em geral como jaquetas e luvas O canal está fechado com o Carlão Capacetes Claro que quem é inscrito no canal tem desconto Só clicar no link da descrição do vídeo Utilizar o cupom, chamar no Instagram ou WhatsApp Que vai ser muito bem atendido E no vídeo de hoje, meu top speed Honda ADV 150-2024 Essa escuta tem um motor de 150 cilindradas Que gera 13.2 cv de potência e 1.38 kg de torque Transmissão automática, tanque 8 litros de capacidade Tem uma média de consumo de 38 para mais E um pouco mais menos, dependendo da maneira como você anda Extremamente econômica Preço dela aqui na minha cidade, Guarapari Espírito Santo 28.000 28.000, cerca de 5 4.000 reais mais caro que a PCX 160 Ah, a PCX 160, perdão Claro que é uma das que tem que ter seguro Segura com a nossa autorizada Suhai Você que é inscrito do canal ganha aquele super cupom Para fazer a cotação do seu seguro Só clicar no link da descrição do vídeo Ou utilizar o QR Code aí da tela Segura o tamanho do acessível e vale a pena Fiquem com algumas imagens E bora acelerar essa máquina Bom, como eu falei, transmissão automática Não tem mistério Moto bem completinha Chave de presença Girou Apertou o freio esquerdo Obviamente, levanta o descanso E pronto, só acelerar Vamos ver o que eu consigo aqui E na sequência, aquele teste ride completo Bora lá Tem uma bolhazinha que já está na posição mais alta Vai te dar uma boa proteção aerodinâmica Se você não for muito alto, né Mesmo se você sendo alto Vai bloquear um pouquinho de vento no peito Para quem tem uma estatura abaixo de 1.80 Protege mais ainda 106 já Rapidinho E atingiu essa velocidade, hein Achei que ia demorar mais um pouquinho O moto está bem novinha Ventinho lateral aqui Meio chato Mas vamos lá 109 por hora 110 Limitou Limitou Espero que tenham gostado do vídeo Quem puder deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto E valeu